Dois times, uma rivalidade histórica capaz de incendiar o estádio. Só que desta vez, Atlético e Goiás se enfrentam em campo pela primeira vez. Mas como assim? É que os dois clubes nunca ficaram frente a frente numa partida pela Copa do Brasil. Pelos jogos do Brasileirão da Série A, Série B e Campeonato Goiano, as duas equipes já se enfrentaram 62 vezes. O Goiás leva a melhor com 23 vitórias contra 20 do Atlético. E a partida que começa daqui a pouco promete esquentar ainda mais essa rivalidade, só que agora pela Copa do Brasil. O Atlético empurrado pela torcida passa a explorar os espaços pelas laterais. Vai construindo as jogadas, obrigando a defesa firme de Tadeu. E quando o Goiás chega no ataque, chega sem pontaria. Chega arriscando de qualquer jeito. Falta precisão. Ayrton bate cruzado, Tadeu espalma e Wellington Rato desperdiça. E antes do fim do primeiro tempo, teve Dadá Belmonte e Luiz Fernando se estranhando e quase provocando uma grande confusão. O jogo recomeça com muita correria pelos dois lados. E com o Atlético ameaçando logo de cara. Obrigando a defesa esmeraldina ser precisa para aliviar a pressão. Para desarmar o ataque perigoso do Atlético. Que tem Léo Pereira que chuta fraco para a defesa de Tadeu. E depois de 30 minutos, o Goiás enfim vai para o ataque, só que o chute... Só não foi tão perigoso quanto a cobrança de falta batida por Elvis, obrigando a defesa de Ronaldo. Na sequência, ele ainda arriscou esse chute perigoso contra o goleiro atleticano. Pena que, de novo, os jogadores se esqueceram da bola e partiram para a confusão. Assim estraga a festa. E já nos acréscimos, Caio Vinícius recebe dentro da área. Ele mata no peito e depois faz tudo errado. E no último suspiro de jogo, Shailon avança, chuta e Tadeu garante o empate em 0x0 no Antônio Asciola. A última bola nossa, ela não encaixou. Você vê que teve momentos que o Atlético fez um bom jogo. Ali faltando uns 10 minutos. Começou a ficar nervoso também. Começou a correr atrás da bola. Tem que ter calma. É jogo de 180 minutos. Lá o Goiás vai ter que jogar diante da sua torcida. Então a gente vai ter também espaço. É jogar com coragem. Como o Goiás veio aqui e jogou com coragem. O jogo continua vivo. 0x0 é um placar que não leva ninguém para lugar nenhum ainda. Então o jogo continua aberto. A gente espera no jogo de volta fazer um grande jogo lá e se torcida classificar. Diante do nosso torcedor, tenho certeza que eles vão fazer uma festa linda. Vão nos apoiar do primeiro ao último minuto. Para a gente fazer um jogo muito bom lá. Um jogo perfeito para estar aí sim. Respeitando muito a equipe do Atlético. Mas dentro de casa a gente tem que sair com essa classificação.